Ao todo, foram sorteados 90 prêmios. Como acontece todos os anos, o sorteio foi através do número do NIS e só puderam participar os beneficiários do programa Bolsa Família. Poder estar aqui, também nesse momento, premiando as pessoas, as pessoas mais simples, as pessoas mais carentes, da maneira que a gente acha que é mais justa, que é através do NIS, também é uma satisfação. Tenho certeza absoluta de que quem for premiado aqui vai ficar alegre, vai ficar satisfeito. Tem muitos prêmios bons, como é o caso de geladeiras, de tanquinhos, de cama box. Enfim, são presentes bons, doados pelos secretários, pelos nossos fornecedores, pelo prefeito, pelo vice-prefeito, pelos deputados da nossa região. Enfim, são presentes de doações de pessoas que querem abrilhantar essa festa, distribuindo esses presentes às pessoas mais simples de Presidente Dutra. O sorteio do super caminhão de prêmios da Prefeitura de Presidente Dutra aconteceu na Praça São Sebastião e foi transmitido ao vivo pelas rádios Portal FM e FM Centro-Norte. Teve gente que não se contentou e foi acompanhar de perto, como é o caso desta senhora que estava presente. Ela foi sorteada e levou para casa um tanquinho. Para o deputado estadual Antônio Pereira, a cidade também foi presenteada. Tem alguns presentes que a cidade está recebendo, como por exemplo aí, não sei se o Jurão já anunciou, a construção do mercado municipal, 10 quilômetros de asfalto para as ruas e avenidas de Presidente Dutra, a construção da Câmara Municipal e outras obras importantes, reforma de colégio, outras obras importantes e estruturando para Presidente Dutra. Pois é, o Presidente Dutra está aniversariando e as pessoas ganham os prêmios, ganham o presente. Mas é uma satisfação imensa nós estarmos presenteando as pessoas mais simples, mais carentes, na oportunidade em que o Presidente Dutra faz 73 anos de emancipação política, uma cidade que cresceu muito rápido, uma cidade hoje das mais importantes do estado do Maranhão, devido até a sua posição geográfica, portada por duas BRs. Eu falei pela manhã na missa que o Presidente Dutra surgiu a vila há 73 anos atrás, entre o Rio Preguiça e o Riacho Firmino. Hoje, o Presidente Dutra transbordou, vamos dizer assim, as margens desses dois rios e cresceu bastante, hoje a economia é pautada no comércio e na indústria, mas uma cidade muito importante no contexto do estado do Maranhão. E nós estarmos hoje no comando deste município tão pujante, de pessoas decentes, de pessoas que vêm fazendo com que esta cidade cresça cada dia mais, é uma satisfação imensa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto